E porque numa tuna, constantemente persiste a amizade, o amor e um pouco de loucura saudável, e porque a amizade, o amor e a loucura constantemente se articulam na tecidura cromática e complexa da memória, e porque a amizade, o amor e a loucura simplesmente têm uma razão orientada e vital de existir, a infantuna irá interpretar em seguida, com arranjos orquestrais e vocais de Dionísio Vila Maior, uma música de um compositor que é sem dúvida uma das maiores expressões artísticas de sempre, um compositor marcado pela contínua subversão do horizonte de expectativas, um compositor que musicou poemas de Jorge Luís Borges, Horácio Ferrer, que tocou com Carlos Gardel, que aprendeu com Nádia Boulanger, ao piano Dionísio Vila Maior, o coro infantil na cidade de Viseu, o solista Ricardo Augusto Augusto, A Música, Balada para um Louco, de Astor Piazzola. Americanicação As tardes de Buenos Aires Têm esse, que se eu Viste? Salgo de casa por arenas Lo de sempre na rua E em voz Quando de repente E atrás de esse almo Se aparece Ele Mezcla rara De penúltimo linchera E de primeiro polizonte No viaje a Vênus Medio melón En la cabeça Las rayas de la camisa pintadas En la piel Dos medias suelas Clavadas de los pies E uma banderita de taxi livre Levantada en cada mano Parece que só eu o veo Porque ele passa entre a gente E os maniquíes de Guignane Os semáforos Le dan Tres luzes celestes Já sei que estou Eu sei que estou piantao, 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 não vejo que vai a luna rodando por calla-o? E um curso de astronautas e nidos com um baileiro, baila-o, manipula-o, já sei que estou piantao, 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 piantao. Eu viro a Buenos Aires, eu viro de un cordilón, e a voz de mi tan triste, vení con la sentido, o loco de ti, que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porta en la soledad. Por la ribera de tu sabana vendré Por un poema e um trombone a despedirte o meu coração Loco, 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 loco de una droga talmente sabraré Sobre a visita estou e hasta sentir que o que sim Tu coração de verdade já vas a ver E assim dizendo, o loco me convida a andar em sua loción Super Sport E vamos a correr por las tornilas con una golondrina en el motor E el manicomio nos aplaude Viva, viva a los locos que inventaron el amor E un ángel, un sonado e una niña nos dan un vasecito bailador No solen saludar la gente linda E un loco, loco mio, que se yo Provoca campana lá en su riscurrenza E un loco, que se yo E un ángel, un sonado e una derecha Por mi vida y un canta a mí Quero-me assim, pianta, pianta, pianta Quero-me assim, pianta, 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 pianta Quero-me assim, pianta, 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 pianta Quero-me assim, pianta, 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 pianta Quero-me assim, pianta, 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 pianta Quero-me assim, pianta, 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 pianta Obrigado 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 Obrigado